Desde o início da pandemia, em 2020, países tiveram que se reinventar de forma mais abrupta. Assim como alguns sobreviveram, muitos países viram suas economias baixar consideravelmente. Os setores com maiores crescimento registrados são da tecnologias e da agricultura que desde muito tempo vem moldando a economia mundial de um jeito simples para eles e brutos para países dependentes do petróleo. O exemplo são países africanos, que com o início da pandemia eles tiveram que ser mais dependentes de países ocidentais e a China. Nesse vídeo eu vou te mostrar como as maiores economias do mundo estão moldando em 2024 e porque esses gigantes econômicos estão redefinindo o futuro global. Prepare-se para descobrir quais países estão liderando o caminho e como sua estratégia está impactando a economia mundial. Vamos explorar os fatores da economia global e o que isso significa para o seu futuro. Então, esse é o top 10 maiores economias do mundo em 2024. Atualizado. Olá, esse é mais um vídeo do Canecio Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das indicações e lembre que o canal depende do like. Estados Unidos da América 28,7 trilhões A base econômica dos Estados Unidos da América é bastante diversificada e robusta, refletindo um modelo econômico misto que combina elementos de mercado livre com intervenções governamentais. Vamos listar aqui alguns aspectos da economia dos Estados Unidos da América e como eles cresceram ao longo do tempo, além das medidas econômicas e sociais usadas. O setor de serviços é a maior parte da economia dos Estados Unidos da América, representando cerca de 80% do PIB. Isso inclui finanças, seguros, imóveis, saúde, educação e serviços profissionais. Cidades como Nova Iorque e São Francisco são centros financeiros e tecnológicos importantes. Embora a manufatura tenha diminuído em termos relativos, ainda é uma parte significativa da economia. Os Estados Unidos da América produzem uma variedade de bens, incluindo automóveis, aeronaves, equipamentos eletrônicos e produtos químicos. Apesar de representar uma pequena fração do PIB, a agricultura dos Estados Unidos da América é altamente produtiva. O país é um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas como milho, socha e trigo. A economia dos Estados Unidos da América é fortemente impulsionada pela inovação tecnológica. Vale ressaltar a importância das empresas de tecnologias como Apple, Microsoft, Google e Amazon, além de uma grande quantidade de startups e centros de pesquisa. Os Estados Unidos da América também são grandes produtores de energia, incluindo petróleo, gás natural e energia renovável. A independência energética tem sido uma prioridade, especialmente com o aumento da produção de petróleos de xisto. China, 18,5 trilhões de dólares O crescimento econômico da China começou com as reformas econômicas iniciadas em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping. Essas reformas incluíram a introdução de elementos de mercado na economia socialista, a libertação do comércio e o incentivo ao investimento estrangeiro. As zonas econômicas em especial foram criadas para atrair investimentos estrangeiros e promover o desenvolvimento regional. A China abriu suas portas para investimentos estrangeiros, o que trouxe capital, tecnologia e acesso a mercados livres. Empresas multinacionais estabeleceram operações na China, contribuindo para o crescimento da manufatura e da exportação. A rápida urbanização e o desenvolvimento de infraestrutura, incluindo redes de transporte e projetos de construção em larga escala, desempenharam um papel crucial no crescimento econômico. As grandes cidades e regiões costeiras se tornaram centros de crescimento econômico. A China tornou-se um dos maiores exportadores do mundo, aproveitando seus baixos custos de produção e ampla capacidade de manufatura. A adesão à Organização Mundial do Comércio, OMC, em 2001, facilitou o acesso aos mercados internacionais e aumentou o comércio global. O governo chinês tem implementado políticas de estímulo econômico, como pacote de investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais para promover o crescimento econômico. O Plano Made in China, em 2025, visa transformar a China em um líder global em alta tecnologia e inovação. A China tem investido fortemente em pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. Isso inclui avanços em áreas como inteligência artificial, 5G e veículos eletrônicos. Tem como base econômica, indústria e manufatura, setor de serviços, agrícola, tecnologia e inovação, energia e recursos naturais. A base econômica da China é complexa e evoluiu significativamente ao longo das últimas décadas. A transformação econômica da China é uma das mais impressionantes da história moderna, com um crescimento rápido e uma diversificação notável. Alemanha, 4,5 trilhões de dólares. A economia da Alemanha é forte devido a vários fatores interligados. O país é conhecido por sua manufatura de alta qualidade e inovação, especialmente em setores como automóveis e maquinaria. Adota um modelo de economia social de mercado que combina a economia de mercado com políticas sociais, promovendo liberdade econômica e proteção social. O sistema educacional alemão é robusto, com foco em formação prática e vocacional, e altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A estabilidade econômica é mantida por meio de uma política fiscal disciplinada e uma forte ênfase na estabilidade monetária, além de ser uma grande exportadora. A infraestrutura avançada de transporte e logística e a posição estratégica da Alemanha na Europa também contribuiu para sua força econômica, alta qualidade de vida e um sistema de bem-estar que apoia a estabilidade social e econômica, juntamente com a liderança política, ambientais e energias renováveis, promovem inovação e criam novas oportunidades econômicas. Esses fatores combinados ajudam a tornar a economia alemã uma das mais robustas e resilientes do mundo. Japão, 4,1 trilhões de dólares A base econômica do Japão é marcada por liderança em tecnologia e manufatura avançada. O país é renomado por suas invenções em eletrônicos e tecnologia em empresas como a Sony, Panasonic, além de ser uma grande produtora de automóveis, com marcas como Toyota e Honda. A indústria de maquinaria e equipamentos também desempenham um papel crucial. O setor de serviço, incluindo finanças e comércio, é altamente desenvolvido, com Tóquio se destacando como um centro financeiro global. Embora a agricultura represente uma pequena fração do PIB, o Japão é conhecido por sua produção de arroz e produtos do mar de alta qualidade. O Japão investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, liderando inovações em robótica e automação. Com uma forte orientação para o comércio internacional, o país é um grande exportador de produtos tecnológicos e automóveis, frequentemente apresentado um superávit comercial. A política monetária é gerida pelo Banco do Japão, que utiliza diversas ferramentas para manter a estabilidade econômica enquanto o governo adota políticas fiscais para estimular o crescimento. No entanto, o Japão enfrenta desafios com o envelhecimento da população e a baixa da taxa de natalidade, além de um foco crescente em sustentabilidade e energias renováveis para promover um crescimento econômico sustentável. E isso pode sim dificultar a economia do Japão a longo período. Índia, 3,9 trilhões de dólares A base econômica da Índia é diversificada, com forte presença na indústria e manufatura, incluindo setores têxteos, alimentícios, químicos e farmacêuticos. O setor de serviços, especialmente em tecnologia de informação e terceirização de processos de negócios, é crucial com empresas globais baseadas na Índia. A agricultura desempenha um papel significativo, empregando grande parte da força de trabalho rural e produzindo uma variedade de culturas, embora em frente a desafios como baixa produtividade. A Índia também se destaca em tecnologia e inovação, com o crescimento do ecossistema de startups e iniciativas governamentais para apoiar o setor. O país é um grande exportador de bens e serviços, com o foco em produtos farmacêuticos, têxteos e software. O governo promove o crescimento econômico por meio de reformas fiscais, incentivos para investimentos e investimentos em infraestrutura. No entanto, a Índia enfrenta desafios como melhorar a infraestrutura, lidar com desigualdade econômica e gerenciar a rápida urbanização e crescimento populacional. Reino Unido 3,4 trilhões de dólares A economia do Reino Unido é amplamente orientada para o setor de serviços, que representa a maior parte do PIB, incluindo serviços financeiros, seguros, consultoria e turismo, com Londres se destacando como um centro financeiro global. Apesar da indústria e a manufatura terem uma contribuição menor no PIB, setores como a engenharia, produtos farmacêuticos e automóveis ainda são importantes, com empresas renomadas no setor. A agricultura, embora pequena em termos do PIB, é crucial para a segurança alimentar e o meio rural, produzindo grãos, laticínios e carne. O comércio internacional é vital, com o Reino Unido exportando produtos financeiros, farmacêuticos e automóveis, e enfrentando novos desafios e oportunidades após o Brexit, com negociações comerciais e ajustes. O governo britânico utiliza políticas fiscais e monetárias para gerenciar a economia, com o Banco da Inglaterra definindo taxa de juros e controlando a inflação, enquanto políticas fiscais focam em equilibrar o orçamento e estimular o crescimento. O setor financeiro e o mercado imobiliário também são componentes importantes, com alta demanda por imóveis em grandes cidades. Desafios como o impacto do Brexit e a pandemia da Covid-19 e a desigualdade econômica são questões que o Reino Unido enfrentou, enquanto investiu em tecnologia e inovação para fomentar o crescimento do futuro. França, 3,1 trilhões de dólares A economia da França é amplamente dominada pelo setor de serviços que inclui finanças, seguros, turismo e comércio. Compari-se em um centro financeiro global e o turismo desempenhando um papel significativo. A indústria e a manufatura são diversificados, com destaque para setores como automóveis, aeroespacial, produtos químicos e farmacêuticos, com empresas notáveis como o Renaultz e a Hairbus. Embora a agricultura represente uma menor parte do PIB, a França é um importante produtor da exportação de grãos, vinhos e queijos, beneficiando-se de uma agricultura mecanizada e eficiente. O comércio internacional é essencial, com a França exportando produtos manufaturados, automóveis e alimentos e mantendo um papel importante na União Europeia e no comércio global. O governo francês implementa políticas fiscais e monetárias para equilibrar o orçamento e estimular o crescimento. Com o Banco da França contribuindo para a política monetária sob a supervisão do Banco Central Europeu, o setor financeiro e o mercado imobiliário são robustos, com alta demanda por imóveis em grandes sociedades. No entanto, a França enfrenta desafios com altas taxas de desemprego, dívida pública e a necessidade de inovação e adaptação às mudanças globais, enquanto se concentra em investimentos sustentáveis e reformas econômicas para promover o crescimento. Também vale reaussar que boa parte da economia da França são fundos soberanos de alguns países africanos. Brasil, 2,3 trilhões de dólares A economia do Brasil é destacada por seu papel significativo na agricultura e na indústria, especialmente em inovação. O setor agrícola brasileiro é crucial para a segurança alimentar global, fornecendo mais da metade da exportação mundial de soja, um dos principais ingredientes em alimentos e rações para animais. Além disso, o Brasil é um grande produtor e exportador de café, açúcar e carne, consolidando sua posição como um líder de fornecimento de commodities agrícolas essenciais. Na indústria, o Brasil tem investido em inovação e tecnologia para fortalecer sua economia. O país está desenvolvendo um setor de alta tecnologia, com investimentos em áreas como tecnologia da informação, biotecnologia e energias renováveis. Empresas brasileiras estão avançando em soluções inovadoras, em setores como o agronegócio, com a aplicação de tecnologia de ponta para aumentar a produtividade e a sustentabilidade. A indústria automotiva e petroquímica também estão se modernizando, buscando melhorar a eficiência e a competitividade no mercado global. Além disso, o Brasil está se tornando uma líder em aeroespacial. Esses investimentos em inovação e a força do setor agrícola posicionam o Brasil como um ator global importante, não apenas como um grande produtor de alimentos, mas também como um centro emergente de tecnologia e indústria avançada, com impactos significativos na economia mundial. Itália, 2,3 trilhões de dólares A economia da Itália é diversificada e robusta, com uma base industrial sólida que inclui setores como automóvel, modas, maquinaria e produtos químicos. Marcas renomadas como Ferrari, Fiat e Gucci destacam o país no cenário global. O setor do serviço é crucial, com um forte foco em turismo, finanças e comércio. E a Itália é famosa por sua rica herança cultural e destinos turísticos de renome como Roma e Veneza. A agricultura, embora menor em termos do PIB, é essencial, especialmente na produção de vinhos, azeites e queijos. O comércio internacional é vital, com a Itália exportando veículos, máquinas, moda e alimentos para uma ampla rede de parceiros globais. O governo italiano adota políticas eficazes monetárias para gerenciar a economia, com o branco central europeu incluindo a política monetária devido à adesão à zona do euro. No entanto, o país enfrenta desafios como alta dívida pública, baixa produtividade e questões estruturais no mercado de trabalho, e está implementando reformas para melhorar a competitividade e estimular o crescimento econômico, realzando o que tem uma população velha. Canadá, 2,2 trilhões de dólares A economia do Canadá é diversificada e robusta, com uma forte base de recursos naturais e energia, incluindo petróleo, gás natural e minerais, além de uma significativa produção de madeira. O setor industrial é variado, com destaque para a manufatura de automóveis, máquinas e produtos químicos. E a indústria aeroespacial é representada por empresas como a Bombardier. O setor de serviços é o maior componente da economia, englobando finanças, seguros, comércio e turismo, com Toronto sendo um centro financeiro importante e o turismo atraindo visitantes para suas cidades e belezas naturais. A agricultura, embora menor em termos do PIB, é vital para a segurança alimentar e exportações, com o país sendo uma grande produtora de grãos, carne e lactíneos. O comércio internacional é essencial, com os Estados Unidos da América como principal parceiro comercial. E o Canadá exporta uma ampla gama de produtos. O governo canadês utiliza políticas fiscais e monetárias para gerenciar a economia, com o Banco do Canadá definindo as taxas de juros e controlando a inflação. O país enfrenta desafios como a dependência de recursos naturais e questões ambientais. E está focado em inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável para promover um crescimento econômico equilibrado. Foram mencionados aqui 10 países com as suas economias atualizadas no mês de julho. Deixe aqui embaixo o que você achou desse vídeo e diz aqui o que você achou do avanço de muitos países que se encontravam na posição da Fora das Casas dos Dez. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do like. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri